Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você trouxe pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto em segurança me deixou adeus A quem foi você Sem truques, sem malgados, fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E o brilho de uma pedra rosa Dei amor que não perecia Eu pensei que era uma joia rara É absurdo que eu ia Nas mentiras, nas palavras doces E com todos que eu andei ao teu frio Da beleza do teu rosto esconde o coração vazio E com todos que eu andei A quem foi você Sinto que sem maldade, fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E o brilho de uma pedra falsa Dei amor que não perecia Eu pensei que era uma joia rara Era absurdo que iria Nas mentiras, nas palavras doces E com todos que eu andei ao frio Na beleza do teu rosto esconde o coração vazio Eugros de um Meza Eu sou